Música Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wizzes, sejam bem vindos a mais um vídeo pessoal E depois de tanto tempo sem trazer algum vídeo de construção pra vocês Hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês uma... como você chama? Uma casa moderna de campo, certo? Então tá, vamos começar a fazer a casa de campo moderna. Lógico que eu já tenho um projeto, mas eu quero reconstruir aqui junto com vocês Bom, o que eu andei fazendo? Como toda casa de campo normalmente fica em um relevo não tão exato, não tão reto, não tão plano Eu fiz aqui, eu aumentei um nível e fui quebrando aqui as bordas, colocando também detalhes com rocha Que vocês podem ver aqui, fiz essa pequena correnteza de água aqui, esse laguinho E fui decorando aqui com árvores, com cercas aqui, como se estivessem quebradas pela natureza Tipo, a natureza quebrou a cerca, as raízes, enfim, vocês estão vendo aqui que a borda tá toda decorada, né? Então vocês podem estar fazendo aqui a mesma coisa no mapa de vocês Eu fiz aqui tipo um laguinho bem fechado pra ficar também bem legal, né? Como se fosse um laguinho de sapos aqui, que tem que ter umas histórias regras, mas enfim, voltando aqui à casa Bom, fiz aqui uma passarela pra gente poder chegar na casa e eu coloquei aqui já as duas portas modernas iniciais, né? Porque como vai ser uma casa de campo, ela vai ser baixa, ela vai ter mais ou menos um bloco de altura Não necessariamente uma casa de campo tem que ser um bloco de altura, mas o meu projeto é assim, certo? Bom, vou fechar aqui, fiz esse negócio de vidro aqui, né? Como se fosse a primeira janela Vou fazer aqui um pequeno... uma pequena decoração com plantas também Vou fechar aqui com... aqui atrás, no caso, com pedregulho, por quê? Pra dar um... pra quebrar esse clima, né? Desse bloco de pedra aqui Então a gente quebra ele e faz mais algumas colunas aqui, desse jeito Depois a gente vem aqui e puxa a madeira pra cá com três blocos de altura Três blocos de altura, não, três blocos de largura, certo? E altura também, né? Beleza Bom, vou fechar aqui o resto com vidro, mas antes disso eu vou fazer esse outro lado Aqui eu vou colocar mais um bloco de madeira no pilar, perto dessa pedra aqui E vou fechar aqui tudo com vidro, com vidro não, no caso, com gelo Por que o gelo? Porque o gelo simula um vidro, né? A gente vai fazer tipo um quadrado aqui, assim, certo? Deixa eu ver aqui... tá, vou fazer mais um Vou puxar só mais um vidro aqui, assim Beleza Bom, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer aqui, eu vou oscilar madeiras, dessa forma aqui Deixa eu ver aqui... da mesma forma que eu fiz ali, eu vou colocar também pedregulho aqui No caso eu tô utilizando a textura Flows HD, mas... é praticamente a mesma coisa, né? Então tá, deixa eu ver aqui o que que faltou fazer Hum... tá certo Aqui a gente faz mais isso aqui, mais um pilar E aqui eu vou completar com uma parede com vidro, desta forma aqui, certo? E colocar um pedregulho aqui Beleza Bom, aqui desse outro lado, como vocês estão vendo, eu já tô com um dezinho aqui Porque, como eu disse pra vocês, eu tenho o projeto pronto já Vou colocar aqui mais um painel de vidro, mais uma janela com gelo com 3x3, beleza? E aqui eu vou subir mais um pilar Desta forma aqui Acho que tá ficando legalzinho aqui assim, né? Bom, vou completar aqui com mais um pilar Vou fazer essas variações que eu faço aqui normalmente com madeira Desse jeito aqui E deixar tudo aqui no mesmo nível da casa Lembrando que aqui a gente vai pular dois blocos E vai fazer aqui como se... opa, aqui não Vai fazer como se fosse um suporte pro teto Porque aqui vai ter uma passagem Então a gente vai ter esse suportezinho aqui, beleza? E aqui desse outro lado a gente vai fazer praticamente quase a mesma coisa Aqui, eu vou vir aqui no primeiro pilar Certo? Eu vou pular dois blocos Um, dois, aqui, ó Agora eu vou... a partir daqui eu vou pular três Um, dois, três Coloca mais um pilar Um, dois, três Coloca mais um pilar Vocês estão vendo aqui? Esse aqui não vai ficar simétrico, mas é esse o objetivo Beleza? Certo, vamos começar aqui pro outro lado Aqui a gente vai colocar mais um pilar de... De três de altura E vai fechar aqui em volta com gelo, aqui atrás, ó Lembrando de você deixar aqui no caso Um bloco a menos de desnível, né? Pra gente poder fazer uma coisinha Pra quebrar o clínico Porque às vezes você coloca um bloco aqui Vamos pôr essa madeira, essa pedra Você vê que a... De uma transição de um pro outro não fica legal Então a gente costuma utilizar Esse tipo de transição aqui, tá vendo? A gente consegue deixar uma profundidade um pouquinho melhor Beleza? Bom, vou pegar aqui mais vidro e vou Terminar de fechar aqui o nosso painel Aqui no caso a gente vai ter a piscina, né? Então a gente vai conseguir ter a visão dali de fora Aqui, tá mais um, certo? A gente vem aqui e normalmente quebra o clima aqui Com o clima A gente quebra aqui a... A coluna com outros tipos de bloco Aqui assim, certo? Aqui vamos ver Beleza? Aqui a gente vai ter uma jacuzzi A gente não vai ter uma piscina grande Vai ser apenas uma jacuzzi E aqui a gente vai fechar Mais um pedregulho de 3x3 Desta forma A gente vem novamente Faz mais uma parte com madeira aqui, certo? E fecha aqui 3 blocos de largura 1, 2, 3 Sobe mais um aqui E aqui a gente deixa aberto Porque vai ser uma janela E a gente vai fazer um teto com slab, beleza? Bom, antes de completar essa parte aqui do teto Eu quero interligar ele junto com a plataforma Que eu vou estar fazendo aqui Então o que a gente faz? A gente pega esse chão todo aqui E preenche ele com taba de madeira Porque aqui a gente vai dar uma impressão Que... Não sei se vocês já viram aquelas piscinas Que você quando sai pra casa Assim, tem tipo madeira no chão Em vez de azulejo Normalmente você vê isso em revistas Em revistas que tem em casa, né? De campo, assim Então eles costumam utilizar esse tipo de madeira Então a gente vai estar fazendo isso aqui, certo? Aqui a gente vem aqui A gente faz aqui no caso O piso da jacuzzi Aqui eu vou deixar fechado Com madeira também Opa A gente traça reto A gente vai preencher isso aqui tudo Bom, não sei se assim fica legal Se assim Acho que sim, né? Deixa eu ver Não sei, acho que vou deixar assim por enquanto Certo Tá, a gente vai terminar de preencher isso aqui 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 vai ter dois blocos de comprimento Porque a gente vai ter que colocar aqui também Aqui nessa lateral Vocês estão vendo aqui Por que isso? Porque a gente vai interligar aqui Junto com o telhado Aqui, ó Por isso tá certo? Não, falta aqui Pega uma escada, beleza? Deixa eu ver aqui E a gente vem e completa aqui tudo Não, aliás Pode ser tudo com escada Porque a gente vai ter que fazer a decoração Bom, aqui a gente ergue mais um Com uma escada invertida E a gente prossegue aqui assim Certo? Beleza Faz a mesma coisa só nessa parte da frente Aqui, ó A gente levanta três escadas E por último é só snap Aqui, ó Antes disso a gente fecha aqui com madeira Fechar com slab E preocupar menos espaço Assim Certo? Aqui a gente fecha com vidro Desta forma E aqui em cima a gente completa o resto com madeira Assim Agora a gente vem aqui E a gente vai começar a fechar o telhado Beleza, gente? Então vamos lá Vamos fechar aqui tudo E aqui Bom, aqui nessa parte A gente vai deixar um bloco pra fora Desta forma E aqui também a mesma coisa Aqui, ó Um bloco pra fora Bora fechar tudo Certo Aqui a gente vai também fazer mais uma vez Com o bloco pra fora Porém, só nessa parte aqui, ó Aqui a gente já deixa aqui Sem ter algum bloco pra fora A gente deixa o telhado alinhado Junto com a parede Beleza? E aqui Na hora que chegar nesse vão aqui Nessa parede A gente volta novamente A fazer O telhado Opa Peraí que travou o computador A gente volta a deixar aqui o telhado Mais Puxado pra fora Acho que é o driver de alguma coisa Que tá desconectando aqui O que será que tá acontecendo? Bom, não sei o que tá desconectando aqui no computador Bom, pessoal voltando aqui Eu dei uma fechadinha aqui Pra ver o que tinha desconectado Mas não foi nada demais Certo? Então tá Vamos vir aqui Opa Faltou a gente vir fechar aqui, ó Calma Aqui, aqui A gente vem aqui, ó A gente faz o resto Tudo aqui pra fora Desse jeito Igual a gente tá fazendo aqui Só que chegou nessa outra Plataforma aqui A gente tá vendo que tem mais pilar aqui, né Então o que a gente faz? Calma aí Ó, chegou aqui A gente já puxa pra fora E faz novamente Deixa tudo puxado pra fora Aqui, ó Bom, chegando aqui A gente vai puxar mais um Pra poder alinhar junto com essa parte aqui, ó Vocês tão vendo aqui do teto? Tão vendo? Então, a gente puxou aqui Aqui Vai até aqui Isso Desse jeito Porque a gente vai Não pode deixar alinhado com o telhado E aqui o telhado A gente vai fechar depois por último Certo? Eu vou fazer aqui a base Bom Nesse caso aqui É um pouquinho mais complexo Por quê? Barra Pogledão Fal Isso Para de chover Porque aqui nessa parte A gente vai puxar um teto reto E você vai puxar reto reto até aqui, ó Tá vendo? Então aqui a gente não vai ter só um de espaço A gente vai ter dois Pra esse lado E dois pra esse lado Vocês tão vendo aqui, certo? E o resto que a gente faz A gente simplesmente vem aqui Opa E fecha tudo Tá vendo como é que ficou o teto? Então você vem e fecha o teto todo, beleza? E aqui nessa parte Que ficou aberta Você completa com vidro aqui, ó Com bloco de gelo Certo? Beleza? Pronto Então, pessoal Depois que eu fechar o teto todo Eu volto, beleza? Certo, pessoal? Eu voltei aqui Vocês tão vendo que o teto está todo fechado Inclusive eu coloquei glowstone Debaixo de alguns blocos de folha Por quê? É pra gente deixar mais iluminado, né? Então, bom, pessoal Basicamente é isso Ah, eu tinha tirado aqui Porque, sei lá Parece que a pessoa desce aqui, assim Sabe? E ela meio que senta aqui Fica com os peras Sei lá É uma coisa meio padrão Certo? Mas, enfim Sei variar de conforme você quer deixar Mas eu vou deixar assim Pra deixar um clima mais minimalista Que você olha assim No aspecto de um cubo Interseccionando com outro cubo aqui Ficou bem bacana E, bom Esse aspecto aqui também Da natureza, assim Deixa um relevo um pouco legal Creio que essa casa ficaria melhor Em um lugar alto Tipo, em uma montanha Porque a gente tem uma visão aqui Vamos supor de De um penhasco pra baixo Que a pessoa senta aqui Certo? Mas, enfim Basicamente, pessoal Essa aqui é a estrutura da nossa casa A decoração interna dela Vai ficar pro próximo episódio Pro próximo episódio Não, é Pra próxima parte da decoração interna Mas a estrutura dela é isso aqui A gente também vai decorar A parte daqui de fora Colocar alguns balanços Alguns brinquedos Algumas fogueiras, certo? Mas, basicamente A nossa casa de campo É isso aqui, pessoal Se você gostou Não esquece de deixar seu gostei Que me ajudou bastante Não se esqueça também De se inscrever no canal Pra poder copiar várias séries Vídeos, tutoriais Dicas E muito mais Não se esqueça De deixar aí O seu like E seu comentário A sua opinião é bem importante Certo, pessoal? Então é isso Até mais E fui!